Olá, bem-vindos a mais um encontro do ciclo de palestras DNCC na prática. Nosso último encontro foi no dia 28 de novembro, a gente contou com a presença de Ana Penido e falamos sobre o ensino médio, o que esperar? Essa apresentação, a última apresentação e as anteriores, bem como a que faremos hoje, estão disponíveis nos canais da Moderna, tanto do Facebook quanto do YouTube, para quem quiser assistir. Hoje a gente está com a presença, e Lúcia, presença de Ângela Silva e Denise Rampazzo. A gente vai discutir sobre técnicas de planejamento, falar um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo e que os professores estão, a partir da base, reestruturando seu planejamento. Vou apresentar um pouquinho do currículo das duas. A Ângela Silva é mestre em Educação e graduada em Ciências Sociais pela PUC de Campinas. Atuou como professor e coordenadora na área de Ciências Humanas em diversas escolas do ensino fundamental e médio e em cursos preparatórios para vestibulares. É autora de livros didáticos e já coordenou a elaboração de propostas curriculares de ensino fundamental para o município de Jundiaí. Atualmente é diretora pedagógica da Faculdade São Leopoldo Mandique. E a... Oh, tem mais! É longo! E é professora da disciplina Temas Contemporâneos e Núcleo de Formação Geral na mesma instituição. A Denise é mestre em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela FEFELESH, da USP. Autora de materiais didáticos sobre a questão afroindígena para a educação básica. Sócia em empresa de consultoria para áreas de educação e políticas públicas. Professora de História e Geografia nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio e EJA, desde 1988. Professora do curso de Pedagogia do Instituto Singularidades, desde 2009. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada, doutora. E a gente começa dando a palavra para vocês fazerem suas considerações iniciais sobre esse tema. Por favor, Ângela. Bom, meus caros colegas, não é? Viver escola é aprender sempre. E principalmente com as grandes mudanças que nós tivemos, não é? Nesses últimos anos, a Base Nacional Curricular, comum, um projeto sonhado já há mais de 10 anos. Ele se concretizou propriamente no final do ano passado. E, evidentemente, conhecer e atuar no planejamento de uma nova visão de educação, de uma nova abertura para o mundo da educação, que aqui nós estamos iniciando. Mas, em muitos países, esses processos já ocorreram, não é? Então, o fato de ter participado de alguns projetos importantes, como a primeira etapa do Enem, não é? O grande aprendizado que tive com a equipe que montou o Enem inicialmente, a minha atitude, a minha atuação em sala de aula, tá? E na coordenação e dando cursos de formação a professores, faz com que eu me sinta querendo conversar com os meus colegas, não é? E dividir alguns momentos de aprendizagem mútua, porque a gente sempre aprende a vida toda. Denise? Olá, professor, professoras, gestores. Eu queria primeiro agradecer pelo convite. É uma oportunidade boa de trocar com gente de fora de São Paulo, virtualmente. É uma experiência sempre nova. E poder compartilhar com a Angela. Acho que essa conversa vai ser muito boa e muito produtiva, porque a angústia pode ser compartilhada para a gente poder superá-la. Atualmente, acredito que estamos todos professores preocupados em como é que nós vamos pegar este documento, pegar aquilo que preconiza a BNCC, trazer para o planejamento e, mais importante do que isso, levar para a sala de aula, porque, afinal de contas, o planejamento não pode ser um documento que está lá como uma letra bonita e bem escrita, que fica numa gaveta. Então, acho que é sobre isso que nós vamos contar. O que me trouxe aqui, acredito que é essa vontade, esse desejo mesmo de estudar o documento, que é o que eu tenho feito desde antes da sua promulgação, e o trabalho na sala de aula com a formação de futuros educadores. E essas discussões, elas têm permeado o nosso dia a dia, de como é que eu faço para planejar uma aula, como é que eu faço para planejar, para ajudar, se eu sou um gestor, para planejar o que vai acontecer com a escola e como é que a gente faz com que isso chegue no chão da sala de aula. Então, acho que é por isso que vamos conversar aqui. Espero que vocês participem, mandem perguntas, porque, senão, vamos ficar eu e a Ângela falando, 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 e a conversa vai ficar só aqui. Sem dúvida, Denise. Isso que a Denise falou, eu estou aqui aguardando perguntas de vocês e vou introduzindo conforme vão chegando essas perguntas. Antes da gente entrar no planejamento propriamente dito, existe um preparo do professor, e vocês duas, obviamente, por estarem em universidades de formação de educadores e estarem também atuando, entende qual é esse processo. Então, imaginar hoje um professor que está chegando aqui, que não é o caso de vocês, mas é um professor que está começando agora, para onde ele começa? O que ele tem que fazer antes de começar o planejamento? Bom, Solange, no fundo, no fundo, é uma leitura atenta do documento da BNCC. Este documento, ele abrange toda a educação básica. Então, esta leitura atenta, ela pode, em princípio, causar ao professor uma grande surpresa, como se fosse uma grande mudança. Porém, muitas destas coisas, ele já vinha fazendo no seu cotidiano. Inclusive, se nós olharmos por um aspecto que é estrutura BNCC, que é o ensino por competências e habilidades, a discussão sobre competências e habilidades, ela se dá desde os anos 90, quando nós tivemos toda uma documentação que trouxe dos encontros de Jontiem, por exemplo, este olhar para o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, inicialmente, a compreensão do que é a competência, do que é a habilidade e uma visão geral do documento. Por quê? Porque este documento, ele parte da educação infantil, ele vai para o fundamental 1, ele preconiza competências gerais que caminham, percorrem todo o documento, depois ele vai para o fundamental 2, em que ele define competências específicas, mas habilidades mais aplicadas no campo da disciplina, e depois ele vai para o ensino médio, dando uma abertura maior. Então, o conhecimento, a leitura atenta, e provavelmente a Denise deve concordar comigo, a anotação das grandes dúvidas, porque muitas dessas coisas, elas podem ser desmistificadas quando ela for partilhada com o grupo de professores. Mas nessa perspectiva que ela está falando, só para pedir para você complementar essa questão da importância desse estudo colaborativo. Acho que o que é mais importante, e eu concordo em gênero, número e grau com o que a Angela diz, é o seguinte, eu preciso conhecer este documento. Caso eu não o conheça, então já está na hora de pegar e começar a olhar e me debruçar sobre ele. Eu queria só começar lembrando o seguinte, como a Angela bem coloca, o que há é uma reestruturação da maneira como a gente vai ter que trabalhar. Entretanto, isso não significa que há, então, tudo o que eu fiz até agora está errado. Não, não. Eu só preciso agora deixar muito patente onde é que estão as minhas intencionalidades. Então, a base propõe que ao final da educação básica, dez competências gerais precisam ser desenvolvidas em todos os estudantes. E eu preciso explicitar como eu vou fazer isso e em que momento eu vou fazer isso. Se eu não conseguir identificar isso ainda, porque eu estou aqui ansioso, mas eu não sei desenvolver as competências, então é a hora de eu ir até o documento, ler o preâmbulo desse documento, a introdução, que dá a concepção geral, que me diz exatamente quais são as expectativas, o que tem, qual é o núcleo duro do documento, e depois eu vou para a minha área. E aí eu faço uma imersão. E agora vem a parte que é mais bacana. As escolas precisam conversar a esse respeito, inclusive porque nós vamos falar sobre planejamento. Não existe planejamento que não seja compartilhado. É necessário, aliás, é urgente que as escolas sentem e conversem a respeito de o que eles estão fazendo lá, o que há em comum e como é que a gente avança para alcançar esse objetivo comum. Há dúvidas? Sim. E como é que a gente esclarece essas dúvidas em grupo, compartilhando com os outros? E é interessante também pensar que o próprio planejamento, no momento em que ele apresentar dúvidas, será necessário a escolha de um caminho. E que este caminho, após aplicado, ele merece ser revisto. Isso, ele pode ser revisto. Ele pode ser revisto. O planejamento deve ser revisto. Justamente. Ele deve ser revisto e ser recolocado de outra maneira, com novas possibilidades. Então é bem interessante isso. A participação efetiva de toda a comunidade acadêmica no processo de formação do planejamento. E aí, acho que cabe um conselho que não é um conselho, é quase um apelo. Nós temos a classe, a categoria professores, ela tem sido constantemente atacada. Que ela é mal formada e que a formação inicial não contribui para que esse professor possa atuar e fazer as transformações que são necessárias e tal. Então, eu acredito que é o momento de nós, enquanto professores, contribuirmos com a nossa própria formação. A formação, ela precisa acontecer nos espaços escolares. E quem é o responsável por liderar este movimento é o coordenador pedagógico. O diretor pode fazer isso, o professor pode fazer essa sugestão. Então, entretanto, o coordenador, ele é responsável pela formação dos seus professores. E ele precisa tomar para si esta liderança, porque senão a gente não consegue também avançar. Eu vou pegar o gancho que vocês estão falando e relacionar. A escola, o documento, e acho pertinente que você colocou, a parte inicial do documento, ela traz a sua fundamentação teórica enquanto conceito. Então, da formação integral, desenvolvimento de competências, organização por áreas, mas ela não fala o como. A gente tem uma série de instituições, a gente estava conversando sobre isso, de ONGs, de institutos, que fazem uma série de documentos para ajudar a essa implantação, mas você tem que juntar o que a escola tem como proposta de identidade, porque está previsto na base, uma base federal, um currículo estadual, um currículo municipal, que aterriza na escola, no projeto político-pedagógico. Então, assim, precisa também desenhar. Então, para a gente entrar nesse como, e é até um pouco, se vocês falarem, não tem relação, não é que é alheio à escola, não é que a escola não trabalha com competências socioemocionais, não trabalha com competências. O que muda é que a gente tem agora um avanço com relação ao como fazer isso para que seja mais efetivo, como sistematizar, como avaliar, esse processo. Então, nós vamos aterrissar nessa parte de planejamento propriamente dito. Então, vamos entender que esse professor já passou por os estudos, ele já leu a base, o documento, sem leitura da base, não dá para caminhar, entendeu as habilidades, conversou, veio as habilidades diárias, conversou com seus colegas para entender como que a gente pode fazer isso, e vou me debruçar sobre a formalização do meu planejamento, que é o que vocês falaram, ele tem que ser vivo, vai para a sala de aula, ele não é um documento formal, ele tem que ser vivo, mas, ao mesmo tempo, ele também tem uma estrutura que consiga comunicar a verdadeira intenção do professor com o seu planejamento. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer de um professor fazer o planejamento é olhar para as habilidades que ele tem propostas, seja pelo currículo, pela base, ou pelo próprio projeto, pelo tipo de pedagógico, quando foi cabendo essas partes, essa dissecação, até chegar a parte disso aqui. Como que o professor deve pensar o seu planejamento a partir dessa perspectiva? Eu queria só fazer uma consideração antes, porque eu não sei exatamente se o professor que nos está assistindo tem isso bem organizado na sua cabeça. Então, se já tem, tudo bem. Aquele que não tem, para quem não tem. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela não é um currículo, ela é um norteador de currículos. Este documento deve ajudar as redes municipais, estaduais, federais e privada a pensarem os seus currículos. Então, as redes pensam os seus currículos, tal, e as escolas estabelecem os seus projetos político-pedagógicos e também elaboram os seus currículos. E o que a base propõe, não é só isso que precisa ser trabalhado. Cada currículo, ele deve ter a identidade, respeitar o atendimento àquela comunidade onde ele está inserido. Então, a minha escola elabora o meu currículo, ele segue aquilo que é mínimo, necessário e essencial e está proposto na base, agora eu posso ter outras coisas que estão ali colocadas. Então, é em cima disso que eu, professor, vou olhar. Porque quando eu vou elaborar o meu planejamento, eu preciso saber o que é que a instituição onde eu trabalho está propondo como currículo. E aí, começam as questões que eu acho que eu vou, a gente pode agora ir falando assim, cada um vai falando um pedaço e imagino que é assim. Primeira coisa, a sua escola aboliu disciplinas? Ou a sua escola manteve a organização curricular em disciplinas? Se ela manteve, então, vamos olhar para os componentes curriculares e aí vamos jogar luz no que o documento preconiza. que é o trabalho mais do que interdisciplinar, o trabalho interáreas. Então, é essencial que eu sente e converse com os meus colegas para a gente fazer um planejamento onde não fica uma conversa de malucos. Onde eu faço uma coisa aqui, o colega faz uma outra coisa ali e uma outra coisa. Então, é essencial que a gente sente todo mundo da escola e converse. Não tenha dúvida. como é que o nosso currículo está organizado. Eu tenho visto experiências de escolas que já estão conversando a respeito disso, que então estão deixando as disciplinas e trabalhando com áreas. Eu posso dizer, Denise, que eu também tenho visto algumas escolas com alguns propósitos muito interessantes. porém, eu vou dar um passinho um pouquinho para trás. A minha vida dentro da sala de aula, em coordenações, ela foi intensa. E um dos pontos que me preocupam quando a gente enxerga grandes mudanças como esta, tá? É de que maneira cada um de nós em suas devidas áreas vão se colocar à disposição de um novo caminho, tá? Isto precisa ser definido por meio de trabalho em grupo. Eu sempre digo que nós, professores, muitas vezes, discutimos e temos problemas quando a gente desenvolve trabalho em grupo com os nossos alunos. Não porque tem gente que não faz nada, tem outros que fazem. nós definimos papéis, mas a coisa não caminhou. Então, na minha opinião, este é o momento da coordenação pedagógica organizar um processo que vai partir da participação conjunta dos membros desta comunidade, uma comunidade que tem que ter clareza do seu projeto político pedagógico, então, no momento em que você está em uma determinada escola, não é? E eu passei por de algumas com modelos muito diferentes, é ver se você veste esta camisa, não é? E se você consegue, junto com os seus colegas, sempre junto, desenvolver grupos de pesquisa, grupos de análise para aproximar este currículo, não é? como bem disse a Denise, o currículo, ele pode partir de disciplinas, principalmente o fundamental dois, em que a base define características próprias de situações disciplinares, já o ensino médio, ele se fundamenta em área do conhecimento, não é? então evidentemente aí o trabalho interdisciplinar se faz mais do que necessário, e estas, estes encontros, eles devem ser fundamentais antes de efetivamente começar qualquer coisa, é conhecer, apresentar, pelo menos uma síntese da base, levantar as grandes questões que os professores têm em relação à base, propor trabalhos em grupo em que professores da mesma instituição possam se revelar diante daquilo de maneira coletiva, não é? Tem que partir do princípio de produção coletiva de conhecimento e romper com as gavetas do conhecimento, não é? até o final do século passado era abre a gaveta da geografia fecha abre o caderno fecha o caderno abre o caderno fecha o caderno hoje o conhecimento está aí em qualquer lugar que você estiver se está com o smartphone é o senhor Google que te dá respostas não é? e esses alunos são esses os alunos são esses os alunos que estão aí e são eles que precisam e querem aprender de maneira diferente também eu queria aproveitar essa fala da Ângela porque me veio uma questão agora eu tenho participado de muitas formações sobre o documento e sobre o que nós vamos fazer com o currículo o que eu vou fazer com o currículo da minha escola porque lá na base diz que a habilidade X precisa ser desenvolvida no quarto ano mas na minha escola eu já desenvolvi essa habilidade no segundo ano e agora eu é porque é isso né o que vai acontecer é como a gente não tinha uma diretriz explícita colocada a respeito do desenvolvimento das habilidades as escolas trabalhavam com muito mais autonomia porque nós tínhamos uma concepção de que a questão era o conteúdo ou seja o objeto de conhecimento o que o documento traz de absolutamente inovador é isso o foco não é mais o objeto de conhecimento agora o foco é o desenvolvimento das habilidades pois bem cheguei lá na minha escola e a minha escola a base diz que esta habilidade precisa ser desenvolvida no quarto mas a gente desenvolveu já no segundo e agora eu vou mexer no currículo da escola e o que eu faço com essa criança que já desenvolveu essa habilidade mas não desenvolveu a outra que estava no segundo e é por isso que é tão importante esta conversa é imprescindível que a gente sente e veja o que é que nós já fizemos então tem que fazer isso tem que fazer uma planilha sentar e falar isso aqui nós já fizemos em tal momento e reorganizar agora você concorda que para que se faça esse reordenamento e que a base ela dá um foco mas ela não aprisiona não é é fundamental os professores enxergarem que é que há aprendizagens que partem de noções para se estruturar como conceitos então muitas vezes o mesmo tema pode ser abordado no segundo ano que foi abordado ele é trazido e você desenvolve outras habilidades a partir do mesmo objeto de conhecimento acho que a grande questão é que dá bastante trabalho né Angela muito trabalho sentar e discutir e isso envolve uma clareza muito grande a respeito da minha intencionalidade não é mais aquilo que está no papel apenas mas é o que eu fiz de fato na sala de aula vocês estão falando e eu quero falar também é só para falar resgatar a gente teve uma live aqui sobre o projeto político pedagógico sobre o PPP e na verdade a gente um consenso de que um bom projeto político ou um projeto educativo como queira chamar dentro da escola ele já tem que ser construído colaborativamente então na maneira quando você fala assim o professor tem que se envolver com esse projeto se ele foi corresponsável pela elaboração e participou já tem já está no sangue dele já está na hora que vai colocar o planejamento então obviamente isso que a Angela está falando que tem que conversar o projeto porque se foi construído já está meio caminho andado para começar isso a outra questão foi do objeto de conhecimento que você estava falando quando a gente olha para a habilidade ela tem um verbo que está explicitando o processo cognitivo mas ela tem um objeto de conhecimento que houve uma dança das cadeiras porque no ensino médio não há uma progressão das aprendizidades você consegue fazer para frente e para trás como você quiser na escola no caso fundamental a gente tem alguns conteúdos objetos de conhecimento que estavam num ano foram para outros e que obviamente o professor tem que olhar para isso a gente até aqui na editora com as nossas obras a gente fez uma planilha um mapeamento exatamente o que foi para frente ou para trás para ajudar o professor já nesse primeiro processo que é olhar porque ele fazia o que ele vai ter que fazer porque essa comparação vocês vão ter que fazer e esse período de transição porque a gente tem alunos que estão vivendo por exemplo um determinado objeto que trabalhava num quarto e ele foi ele está saindo do terceiro para o quarto e esse objeto foi para o segundo ano ele não viu quando era quarto também não viu quando era segundo nunca vai viver na vida então precisa em algum momento olhar os que foram acrescidos os que foram postergados antecipados essa organização mas tem uma preocupação acho que muito grande e até você falou assim porque a base ela é um referencial de aprendizagens que o aluno tem que minimamente minimamente é claro que você pode também o nome base já define isso e que acho que bastante pertinente a gente em nenhum país caminha a gente tem vários exemplos de nenhum país caminha sem ter uma organização básica até para fazer gestão de políticas públicas para organizar para mensurar como é que está a educação no país e assim por diante dito isto não falando dessa coisa a gente está falando de uma outra maneira de olhar para esse planejamento então eu estou de acordo a escola organizou e como na base não fala o como a escola pode organizar disciplinamente ela pode se organizar por áreas ela pode organizar por projetos a maneira ela pode se organizar de várias propostas de várias intenções só que para começar um planejamento independente da estrutura que isso vai ser uma coisa muito pessoal da escola como é meu corpo docente como é minha organização até física do espaço como é minha comunidade de pais que aceitam então tem todo um preparo mas dito isso não importa muito como eu tenho que começar olhando para essa habilidade e a maneira de desenvolver essa habilidade porque está falando da estrutura de planejamento que é o tópico daqui a gente está falando a estrutura antes basicamente não estou falando de todos mas assim a grande maioria das escolas começava com uma relação de conteúdos o planejamento era uma relação de conteúdos uma sequência de conteúdos eu não tenho mais isso o que eu tenho são habilidades então essa relação de habilidades elas estão vinculadas a objetos e eu posso até crescer outros que eu julgar pertinente para minha comunidade que eu julgar pertinente mas visto isso aqui eu olho para essa habilidade aí eu tenho que organizar um planejamento que seja adequado para desenvolver isso porque desenvolver habilidade não é a mesma coisa que uma aula expositiva você não consegue desenvolver esse salto que eu acho que é uma questão da gente pegar e conversar com os professores como eu faço esse salto de uma relação de conteúdos para uma habilidade eu gostaria inicialmente de focar justamente na questão da competência e da habilidade isso está posto no documento da base e tem sido trabalhado desde os anos 90 com muita dificuldade na época não se tinha a clareza do que seria uma competência e eu tenho feito alguns trabalhos de consultoria em municípios aqui do estado de São Paulo e o que me parece pertinente num primeiríssimo momento tá é conhecer o que significa o verbo que estabelece a ação porque não é possível por exemplo você estabelecer como habilidade compreender alguma coisa pra você compreender é necessário uma junção de habilidades que lhe permitirão ter a competência expressa em função de um dado conhecimento então compreender é competência quando eu enxergo a habilidade que é o saber fazer do aluno é o saber ser é procedimento também ele precisa compreender os verbos essa é uma preocupação que eu tenho e por isso que eu estou salientando agora porque todas as vezes há um descompasso entre o verbo utilizado no meu planejamento aquilo que eu espero que este aluno saiba fazer e aquilo que de fato eu faço e aquilo que de fato eu faço e o pior pra mim de que forma eu avalio esse aluno tá porque no momento em que eu uso o verbo caracterizo e este verbo caracterizar não é claro pra mim se este verbo analisar não é claro pra mim se este verbo identificar que tem um ramo de crescimento ele não é claro pra mim como será pro meu aluno e como é que eu vou avaliá-lo de maneira clara então o planejamento ele tem que partir primeiro de um estudo e da definição de um texto claro eu quero dizer que também como professora né já há muitos e muitos anos eu sempre comento que tem professores que gostam de escrever mas tem professores que não gostam que tem dificuldades em produzir esses materiais por isso que jamais a gente pode estabelecer um projeto pedagógico um planejamento de modo isolado até porque as salas se integram e os professores se auxiliam pra que eles compreendam como todos esses elementos se encaixam porque as habilidades cognitivas são desenvolvidas em todos os componentes estão todos nos meus quando você fala por exemplo em língua portuguesa principalmente quando a gente fala no fundamental um esse é um problema o professor de fundamental um muitas vezes trabalha matemática e português e depois não dá tempo de dar ciências humanas e mesmo as ciências biológicas por exemplo e aí a gente diz em que momento nós da área de ciências humanas podemos trazer elementos cognitivos trabalhos efetivos desenvolvendo de competência leitora e escritora pra esse aluno ele completa da mesma maneira não é? eu tenho eu tô me lembrando aqui de um exercício que nós fizemos lá na faculdade com os alunos da pedagogia que era o seguinte pedir pra que eles pensassem numa proposta interdisciplinar e era obrigatório era né tava ali do procedimento do exercício eles precisavam selecionar uma habilidade de cada área diferente juntar essas habilidades e aí eles precisavam ler aquela habilidade com muita atenção identificar o que é afinal de contas que a habilidade preconizar o que é que eu tinha que fazer e depois pensar na proposta isso deu um trabalho de um tamanho gigantesco mas por quê? porque as pessoas também foram formadas de maneira parcelar então eu também fui formado pensando que abre o livro de português e faz a lição de português abre o livro de matemática e faz a lição de matemática então eu acredito que se debruçar sobre as habilidades na hora de colocar no planejamento as intencionalidades muda tudo com certeza eu preciso olhar e entender identificar relacionar adicionários para que a gente compreenda essas palavras não significam a mesma coisa justamente então por isso que é importante isso parece meio absurdo no entanto a gente meio que se acostumou porque como o que era valorizado era o objeto de conhecimento eu não precisava me debruçar nas habilidades bastava eu colocar algumas habilidades e eu não estou dizendo que o professor não desenvolvia habilidades sim desenvolvia habilidades mas ele não precisava explicitar de maneira muito clara o que ele estava fazendo agora a situação ela se inverte então eu preciso olhar para essas habilidades eu preciso entender o que elas o que elas demandam e aí é que começa a dar o trabalho como é que eu desenvolvo uma habilidade isso de identificação adianta eu dar aqui uma aula expositiva explicando para a criança o que é identificar alguma coisa não claro que não adianta ela pode de maneira lúdica não é estabelecer e ela precisa fazer ela precisa fazer e essa que é a grande questão que é um desafio porque dá muito trabalho porque eu preciso entender que habilidade e aí eu preciso pensar qual é a melhor estratégia qual é a melhor intervenção e eu preciso fazer constar no planejamento e um aspecto que me chama atenção também é a necessidade de nós enxergarmos os nossos alunos que são nativos digitais hoje você tem escolas em que as crianças recebem tablet então estes nativos digitais eles as estratégias e as metodologias ativas elas estão aí também para ajudar eu sempre digo a gente tem que trazer o smartphone o tablet o computador para dentro de sala de aula porém com toda a consciência de saber quando é que ele vai ser usado e junto com esta possibilidade que é metodologia é metodológica trazer também para a sala de aula metodologias que são lá do passado mas que sempre deram certo ainda que elas tenham mudado o nome o que eu mais gosto é a aula invertida e a grande mudança é que agora eu leio no suporte digital algo que antes eu lia tirando uma cópia do Xerox ou lendo livro então é preciso também o professor não se angustiar com isso porque senão já faz coisa bacana pois é senão fica todo mundo louco todo mundo nervoso e não consegue avançar é perfeitamente possível a gente teve no ciclo de palestras a gente teve duas uma especificamente falando de metodologias ativas de como que são as mais adequadas para o desenvolvimento de competências que é ativa no sentido que o aluno tem uma participação ativa em termos de reflexão e desenvolvimento com habilidades cognitivas e tivemos outra com a Sônia Vidigal que é sua colega de trabalho que foi abordar a avaliação de competências então para a gente para quem quiser aprofundar nesses dois temas a gente tem a gente tem anteriores aqui e também uma questão de excesivamente competências a base não traz muito claro porque as competências elas aumentam em quantidade e em complexidade então a maneira de organizar dentro da escola de uma maneira sistematizada você vai ter que buscar o seu caminho também então a taxonomia de Blum ou qualquer outra que queira a renovação da taxonomia de Blum tem um material muito interessante do Lino de Macedo que é disponível também que estava se não me engano fez parte da proposta curricular do município de São Paulo o material do Lino o Nisson José Machado que também teve até com a gente tem uma live anterior que ele também tem um material bacana isso a gente tem que aliás é o que você falou não quero muito novo o Zabala tinha falado algumas adequações de nomenclatura mas de qualquer maneira e é óbvio que não é só revisitar o que já foi feito não porque o mundo se transformou e é evidente que existem avanços que estão sendo contemplados agora o professor não pode paralisar porque eu sou formada eu estou na sala de aula há 20 anos e eu não sei porque eu me lembro que eu tenho falado isso com muita frequência a história das competências socioemocionais porque é um nome bastante bacana mas os professores já fazem isso há muito tempo de chamar valores isso e todo acompanhamento os mais antigos falavam assim que era dar uma boa educação que é horroroso falar isso mas que no fundo era isso era desenvolver nas crianças empatia empatia não era alheio mas não era de uma maneira intencional não era de uma maneira sistematizada então pouco avaliado aliás é um nó avaliar esse tipo de competência e não era integrada nacionalmente porque esse é um ponto importante também quando a gente fala em BNCC as realidades devem ser respeitadas mas hoje nós temos um documento que tem a cara do Brasil é um projeto de cidadão que eu quero ver formado pro Brasil entendeu tem uma pergunta do professor Ednelson Silva ele está perguntando sobre a estrutura de planejamento mais tradicional entendo que aquela que tem objetivo estratégia ela continua no fundo no fundo a própria BNCC estabelece isso só que esses objetivos eles estão devem ser e se nós formos pro ensino superior entra a questão da chamada emenda mas os objetivos eles devem ser explicitados por meio das competências os objetivos gerais os objetivos específicos por meio das habilidades e no momento em que ele estabelece esses objetivos ele tem que ter claro o que ele quer ensinar e o que deve ser ensinado que aluno é esse que está no sexto período do fundamental e que precisa naquela determinada determinada idade aprender e aplicar aquilo que ele aprendeu não é então isto tem que fazer parte do mundo dele também claro não é então evidentemente o olhar deve ser outro quando eu quando eu vou preencher esse planejamento tradicional eu acho que o que muda agora é é o recheio exato é eu revisitar esses objetivos gerais e esses objetivos específicos à luz das habilidades à luz das competências e na hora das estratégias porque antes o que a gente fazia eu estou falando mas eu acho que era isso que todo mundo fazia a gente estabelecia os objetivos gerais a gente estabelecia os objetivos específicos e na hora das estratégias a gente colocava a luz no objeto de conhecimento a gente colocava a luz no conteúdo que era para ser desenvolvido ou em metodologia exato a luz precisa ficar na habilidade específica é aqui é a habilidade o objeto de conhecimento ele vem para mim obviamente para formar conceitualmente desenvolvimento cognitivo mas para me ajudar a desenvolver as habilidades esta pessoa ela vai saber fazer algo por meio de uma base conceitual que está nas 10 competências básicas da própria BNCC e que a gente não deve esquecer então olhar para as 10 competências básicas além das específicas de cada ciclo elas devem contribuir para este planejamento então lá em uma das 10 é justamente trabalhar esses conceitos e fenômenos então são conceitos e fenômenos que estruturam a vida desse indivíduo e que ele aplica por meio de conteúdos específicos entendeu então é muito interessante quando a gente estabelece uma ligação entre as 10 básicas com as competências e as habilidades específicas acho que esse exercício na hora de elaborar o planejamento ele pode ser muito potente eu começo o planejamento levantando as habilidades que vão ocupar o espaço antigamente dos objetivos específicos e aí a partir destas habilidades eu vou associando os objetos de conhecimento e pensando para qual competência geral ela contribui isso pode ir me dando um pouco mais de um trabalho com mais propriedade daquilo que eu estou fazendo porque eu consigo compreender o percurso como um todo perfeito até porque a gente ficou ao risco de algo que ser de todo mundo ser de ninguém porque é para todos os componentes para todos os segmentos e é por isso que o planejamento funciona quando ele é compartilhado é por isso que mais do que antes o planejamento agora se não for compartilhado corremos o risco de não conversar ou seja de manter a mesma estrutura anterior mudando só os nomes só os nomes a base não terá sua função é fundamental o trabalho em grupo a definição desses propósitos que devem ser coletivos e um ponto que evidentemente a gente vai destacar em algum momento que é os projetos interdisciplinar aliás a pergunta tem várias perguntas aqui sobre que informações devem constar no meu planejamento o que eu ponho nesse planejamento o que que eu ponho eu acho que ele não precisa é ele não precisa inventar ele não precisa inventar muito porque se ele começar a inventar agora eu começaria um planejamento anual com um grande objetivo geral que é coletivo que é de toda a equipe então para aquele ano esta equipe pretende desenvolver isso fazer isso que seria a emenda do curso superior e aí depois eu vou descendo agora algumas escolas e eu já trabalhei em escolas que faziam isso o planejamento ele era algo muito sintético então o planejamento dizia assim o objetivo específico o objeto de conhecimento que chamava lá o objetivo de aprendizagem e depois o conteúdo e aí você podia dizer qualquer coisa na hora que você colocava selecionava a estratégia eu aulas positivas com questionamento isso não eu tenho um nome que a gente usa lá no singularidades mas a gente tem toda uma conceituação que é aulas positivas dialogadas agora ok é uma estratégia em alguns momentos sim mas eu preciso ser o mais explícito possível e não é porque é uma questão burocrática porque o diretor ou o coordenador vai ler aquilo e saber se eu estou fazendo é porque o exercício quando eu vou lá e explicito o que eu vou fazer eu estou criando um mecanismo que eu tenho que pensar a respeito disso você tem a aula pronta não mas assim eu preciso pensar sobre eu vi a habilidade eu vi o objeto de conhecimento e como é que eu desenvolvo essa habilidade aulas positivas dialogadas não filho é pouco pensa melhor quais serão as questões que você vai colocar na aula quais serão os exercícios ou quais serão os instrumentos os alunos podem estar inseridos nesta aprendizagem de maneira completamente diferente do que aquela que é posta não é numa aula expositiva dialogada ou seja e mesmo nas metodologias mais ativas sim vão trabalhar isso com um trabalho em grupo isso ok e este grupo ele será escolhido de acordo com o interesse no tema por afinidade pessoal ele será constituído aleatoriamente eu tenho que pensar nessas questões e explicitar perfeito e aí eu vou dar um roteiro eles vão trabalhar de forma autônoma eu vou como é que eu vou fazer isso porque depende da habilidade se a habilidade é investigar eu tenho que dar instrumentos para que ele investigue se a habilidade é identificar eu tenho que criar possibilidades para que ele identifique então acho que isso coloca o professor num lugar que é de protagonista do seu próprio trabalho eu concordo plenamente e um dos aspectos que me chamam muita atenção é que faz parte do ensinar e aprender que o professor coloque não apenas esses exemplos que você está dizendo mas um dos aspectos que eu acho interessante é quando você diz assim ah então o aluno vai fazer um seminário aí você entrega para o aluno o tema o tema só o tema você não define papéis muitas vezes é um aluno que vai lá e fala os outros a gente não sabe o que fez e tem um detalhe pior você nós professores né porque isto foi uma situação de ação e reflexão minha diante de uma dada experiência que eu tive nós não definimos para os nossos alunos qual é a maneira dele se portar na sala ele tem que estar com a caixa torácica aberta falar devagar não atropelar a fala olhar para todos os presentes tá dar a este aluno num momento específico traga para mim o que vocês do grupo fizeram será que não está faltando isso será que não está faltando aquilo então tudo isso tem que estar explicitado no planejamento e aí aproveitando com isso então e aí aproveitando é exatamente isso porque o gênero seminário contribui para o desenvolvimento de algumas habilidades mas não de todas perfeito depende do que eu quero depende de qual é a habilidade este não é o melhor o melhor jeito de trabalhar então esse exercício quando eu vou para o planejamento e de fato faço uma reflexão de porque que eu estou fazendo essa escolha e não a outra isso é transformador transformador sem dúvida alguma e nesses casos muitas vezes nós nos perdemos nos trabalhos dos alunos quando nós não temos claro qual é o nosso propósito para aquele trabalho mas só quer fazer uma atividade que é bacana vai montar um blog vai fazer um filme mas isso é mais adequado para atingir o objetivo que estava lá proposto a habilidade que eu queria era essa só que eu me perco não é? a gente tem porque a gente vai começar faltando nove minutinhos vou começar a amarrar um pouquinho uma primeiro vocês estão bem à frente da formação acadêmica de professores você até disse esses professores que estão hoje na sala de aula não foram formados dentro de uma não cursaram dentro de uma perspectiva mais interdisciplinar de um pensamento complexo a gente foi para as caixinhas e obviamente a formação continuada na prática é super importante mas como vocês têm enxergado essa questão da formação acadêmica se ela vem evoluindo para isso para essa proposta que hoje se apresenta eu particularmente vejo que esse é um dos grandes problemas da própria implantação da BNCC o problema não está nas próprias universidades a questão não é na universidade mas é pensar todas essas estruturas principalmente na área da educação há pensamentos convergentes e divergentes e a necessidade de você estabelecer caminhos que possam fazer com que ocorra neste aluno a maior interseção dos conhecimentos é fundamental não é então eu tive um projeto há pouco tempo em que alguns termos que são conceitualmente fundamentais para a área de ciências humanas eram não eram de conhecimento daqueles que trabalhavam na área da educação que são generalistas então o que a gente percebe é que de uma maneira bem direta a universidade ela chegou tarde nessa mudança então agora tem que correr nós estamos com um material chamado BNCC pronto aprovado mas grande parte dos nossos professores não tiveram esse tipo de formação não é da mesma maneira que eu de abrir e fechar gavetas de decorar não é e nós aprendíamos muitas vezes não é evidentemente com o tipo com a cultura que é ali também familiar não é eu queria dar um exemplo do meu pai uma pessoa extraordinária um economista que era gago e ele nos presenteava todas as noites com leituras de poetas brasileiros para diminuir a gagueira então hoje eu sei textos poemas de Manuel Bandeira café com pão café com pão que foi isso maquinista café com pão passa ponte passa poste passa boi passa boiada passa galho de engazeira debruçado no riacho que vontade de chorar eu lembro do meu pai declamando então as famílias que tem esta possibilidade é fundamental as escolas precisam trazer as famílias para dentro dos seus portões principalmente quando a gente sabe que o percentual de famílias que podem estar junto dos seus filhos acompanhando as aprendizagens elas não são grandes então a escola pública ela merece uma atenção fundamental porque todo este papel cai na mão do professor sobre a formação de professor eu me sinto até meio desconfortável de falar porque eu trabalho numa instituição que tem uma proposta absolutamente inovadora lá nos singularidades nós temos um enfoque bastante bem definido para a formação do professor reflexivo do professor que é capaz de saber o que vai fazer na sala de aula agora a experiência tem mostrado porque o nosso estudante lá em formação para virar um bom educador ele faz estágio a partir do primeiro semestre e ele chega na escola e aí a realidade aparece a maior parte desses professores exato a maior parte desses professores não tiveram esta mesma formação e aí vira sempre uma questão de conflito agora eu acredito que o que nós temos que fazer é ok a gente não teve essa formação mas sempre a tempo então nós precisamos nos encontrar eu acho que é uma fala que eu disse no início que enquanto categoria é imprescindível que nós nos nos unir a gente precisa trabalhar juntos a gente precisa alcançar essa expectativa que é de formar este aluno que ao final da educação básica tem as 10 competências gerais desenvolvidas eu não domino muito bem a tecnologia mas certamente eu tenho outros predicados e os meus colegas poderão me ajudar com essa questão da tecnologia eu não fui formada a partir de uma perspectiva interdisciplinar mas eu vou aprender a fazer isso e acho que não tem mágica o professor tem que ser um ser aprendente e até porque Denise este professor enxerga o mundo de forma holística integrado articulado então ele mesmo não pode enxergar a vida de forma fatiada ou desarticulada a gente vai caminhando para o final eu vou falar uma pergunta para vocês abordarem as suas considerações finais que eu acho que ela é pertinente da professora Priscila Beletato ela pergunta vocês veem a BNCC como o documento mais importante da educação recente acreditam que a BNCC é o caminho para corrigir a defasagem educacional esses resultados tão negativos que temos visto aliás recebemos a notícia do PISA para a nossa vergonha coletiva eu penso que a melhor maneira de melhorar a educação no país é melhorar as condições de vida dos professores dos profissionais que se envolvem na educação e melhorar as condições de vida envolve salário desenvolvimento docente continuado tá e escolas muito melhor cuidadas com tecnologias disponíveis para que tudo aquilo que está no papel possa se concretizar tá mas em primeiro lugar o reconhecimento da importância do professor e de salários dignos que para a maior das profissões aquela que forma todas as outras penso eu e que a gente possa atrair né essas pessoas porque agora as matérias recentes também dizem que os piores quadros é que são atraídos para a área de educação umas conversas muito tem até uma defasagem exato umas conversas muito estranhas entretanto acho que o documento ele é sim um projeto interessante e válido agora nenhum papel transforma a sociedade nenhum os parâmetros lá nos anos 90 também eram um grande documento agora se o documento não se efetivar não é mágica agora quem é que faz essa transformação é cada professor em cada sala de aula é cada gestor na sua escola cuidando daquilo que nós sabemos fazer que é educar as pessoas há lacunas sim há inseguranças sim e cada um de nós precisa ir atrás para resolvê-las e trazer as famílias para próximo de nós professores educação é um compromisso de nação não é um compromisso meu é um compromisso de país perfeitamente acabamos o tempo acabou mas eu convido vocês a assistirem acho que tem vários dos nossos encontros anteriores vão ajudar a responder parte das perguntas aprofundar mais o tema de avaliação de organização da escola de gestão das próprias habilidades a gente teve uma série de encontros do ano passado esse até a Denise participou um dado de ciências humanas para a gente para você ter mais subsídios caso tenha interesse esse também vai estar gravado como todas as outras nos canais da Moderna no Facebook e no Youtube a gente é o último desse ciclo deste ano que também já estamos quase cantando de gobel a gente retorna com esses ciclos de esses encontros em março do ano que vem então espero que possa contar com a audiência de vocês e obrigado pela audiência de hoje obrigada meninas muito obrigada obrigada a todos obrigada